Padreia Padreia, meu mano Padreia, meu mano Padreia, mano Padreia 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 Padreia, meu mano Padreia, meu mano Padreia, mano Padreia, mano Na minha casa só entra quem pode A poeira sacode, eu vou lhe falar É fundamento no jogo de dentro Colar mil de também Padreia Padreia Padreia, meu mano Padreia, meu mano Padreia, mano Padreia 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 Padreia, meu mano Padreia Padreia, meu mano Padreia, mano Padreia, mano Padreia, quem vem de Angola Padreia, quem vem da Guiné Padreia, quem vem da Bahia Padreia, no jeito que tem Padreia 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 Padreia, meu mano Padreia, meu mano Padreia, meu mano Padreia, mano Padreia, mano Padreia, meu mano Padreia, meu mano Padreia, meu mano Padreia, meu mano Padreia, mano Padreia, mano Vou lhe falar, é fundamento no jogo de dentro, Vão dar-me o dia também, Dona, Badeia. Badeia, Badeia, meu amor. Badeia, meu amor. Badeia, mano. Badeia, Badeia, meu amor. Badeia, meu amor. Badeia, mano. Badeia, quem vem de Angola, Badeia, quem vem da Bidê, Badeia, quem vem da Bahia, Badeia, você que tem. Badeia, 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 meu amor. Badeia, meu amor. Badeia, meu amor. Badeia, mano. Badeia, Badeia, meu amor. Badeia, meu amor. Badeia, mano. Badeia, meu amor. Badeia, mano. Badeia, mano. Música Música